Nós estamos aqui no terceiro dia de realização do terceiro encontro mundial dos escritores brasileiros no exterior com a presidente da ABI Internacional, a empresária e jornalista Lani Cortado. Lani, fala sobre essa interseção da imprensa com os escritores. Em primeiro lugar, Carlos, eu acho que o mais importante quando você pensa em literatura e quando você pensa em imprensa é que nós estamos trabalhando com a mesma coisa, que é a informação. Uma é a informação que muitas vezes é teórica, que muitas vezes fala sobre assuntos diversificados, são ficções. Outras é a informação factual. Nós, como profissionais da imprensa, precisamos dar apoio para que essa literatura brasileira que está nos Estados Unidos são tantos talentos que são aqui, possa ser divulgada e possa ser informada para toda a nossa comunidade. Esse primeiro encontro que nós estamos tendo aqui é exatamente isso. A interação, a interatividade entre a imprensa brasileira e a literatura brasileira aqui nos Estados Unidos. Lani, quase um ano de gestão na frente da ABI, muita coisa aconteceu. Um rápido resumo de como você vê a atuação da sua equipe até agora. Olha, essa equipe está sensacional. Eu acredito que nesse período que nós estamos de gestão, durante um ano, nós estamos relacionados, nós estamos mais conectados com a imprensa brasileira nos Estados Unidos e no exterior. Nós temos feito um trabalho de alicerce, onde nós estamos prontos para crescer, para unificar a imprensa brasileira aqui nos Estados Unidos, na Europa e no Japão e para fazer com que essa imprensa tenha voz e visse. Obrigado.